Pra começar o segundo tempo, algumas modificações, o Zanato entrou descansado, meio cansado já do trabalho. Você conversa com o João Batista. Batista, vamos ver, vamos ver o que ele vai falar. Ah, agora tu vai ter um cara que vai tocar pra você na frente do zagueiro, não fica atrás do zagueiro não. Nossa, o Sérgio já começou, o Batista botou a mão na cadeira, deixa ele falar. É. Batista só bota a mão na cadeira e não responde nada. Vamos ver se agora eles vão melhorar o lançamento. Meu foco principal aqui é pegar o Sérgio Franco jogando, mas não tem de bola pra ele fazer habilidade. Ó. Eles estão conversando. Isso, valeu. Isso, olha, vamos ver se na prática vai funcionar, né? Vamos ver, né? Ah, tudo que eu falo não atende, ele corre por trás do biju molinho, com uma barriga desse tamanho, molinho de ibraeiro. Ibraeiro. Ibra. De libra. É, quero ver. O Denil é roupeiro, agora virou roupeiro. O Denil como jogador, barraram ele. Como juiz, barraram. Agora virou roupeiro. Não sabe onde tá em roupa. Voltou às origens dele, junto com o Serginho. O Serginho foi de roupeiro a presidente, uma ocasião do Alegria, ele assumiu a presidência com o Bebel. O Alegria não acabou. Ó o Sérgio, vamos ver. Ele não tá enxergando nada. Tocou. Não tá enxergando nada, mas foi, errou a atenção. Ah, é, pá, o último toque, seu fundamento. Não dá mesmo. Ué, não foi escanteio, não? Ninguém reclamou. E junto, tá difícil pro Sérgio, que ele não tá enxergando, cara do sol. Você pode até avançar mais. Em cima do Sérgio, que ele não tá enxergando. Ah lá. Vamos ver. Palminho logo. Toca logo. Tira a tua responsabilidade. Toca pra Palminho. Palminho é fácil. Vamos lá, Boaz. Atenção, o artilheiro fez dois gols. O advogado entrou. Eita. Ironia do destino, né? Isso aí. Jorge dominando ali atrás. É, foi atacante, grosso zagueiro. Com essa arte de marcar. Ah, agora sim. Foi pro craque. O maestro. Olha o maestro. Olhou. Tocou pro advogado. Marques, atenção. É, de juiz. De juiz jogador agora. Agora entendi. A pressão do Albin Legão foi tão grande. Sérgio, o ar foi, Sérgio, o ar foi. É, ele falou que é 66 anos. Como é que é falar? Até o tempo que ele saiu. Bora, serraba, bora, serraba, bora. Olha a bola. Olha só, é só virar. O Sérgio tá sozinho, cara. Aí ele prefere dar o cara que tá marcado em cima. Mas é... Opa, Jouber, falta já. Ih, Sissi, agora. Botaram... Rapaz, eles fizeram... Ó, o Alegria é interessante. É só virar, Marcia. Olha que o Sérgio sozinho, ó. Sérgio, toca. Toca. Ele não toca pro Sérgio. O que que tá... Agora toca. Agora toca assim. Ele olhou e jogou. É o cansaço. Ou é... Não tem muita habilidade. Sérgio sozinho. Ele tocou pra lá e tocou pra outro. Ó, o Almir. O Almir Zanato agora tá marcando em cima. Mandaram a omissão agora. Marcar o Almir, não dar espaço pra ele. Ele tá deslocando. Porque às vezes o Almir Zanato acompanha ele. Opa. Marquinhos. Sai mais um, sai mais um. Boas! Aqui, bicho. Não olha pra cá, bicho. Sozinho aqui, rapaz. Eles complicam tudo. Futebol só certo não é complicação. Aqui, ó. Fica, bicho. Fica, bicho. Vem, vem, amor, vem, amor. Ó, Marcos. Fica, bicho, 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 bicho. Pênalti. 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 Vai dar pênalti. Pênalti. Foi pênalti. Ele acostou cá dentro da área. Não, foi pênalti. Pênalti, claro. Foi pênalti, claro. Pênalti. Dentro da área. Foi aqui, ó. Não foi aqui, não, Cici. Cici, Cici. Cici, foi dentro da área, Cici. É, rapaz, agora... O advogado, o Max, saiu da zaga depois do esporro do Almir Negão. Aprendeu a camisa amarela. Olha só como tudo funciona. Eles querem golear o time vindo. Então, o que acontece? Foi dentro da área. Estava ali. Vamos ver o lance depois. Sérgio vai bater. Tem barreira. Fica bem... Tudo esquematizado. Tocou. Tocou no goleiro. Atrasou pro goleiro. É mole assim. Ah, tá ganhando. Pra que tu mutuar? Foi um batido. Vamos lá. Tocou. O advogado tomou a bola. Tocou o milho. Então não dá falta não, Cici. O cara ia fazer o gol, pô. Por que que ele toca pro Sérgio sozinho? Ah, tocou. Abre aqui, Vicente. É isso aí. Aí o João Batista fica no meio. O João Batista fica no meio com você. Que aí, enquanto os dois daqui, fica solto. Aí já tá na zaga. Já era. Casou pro goleiro. Goleiro inventou. João Batista foi pra zaga. Tensou, né? Quando o cara cansa, vai pra zaga. É aquele macete. Aí, vamos lá. Vamos recapitular. Aí o juiz tava apoiando o time. Tomou-lhe uma chamada. Almi, Almi. Botou ele. Colocou ele como jogador do time amarelo. Pra facilitar. Tá tudo bem. Aí depois, pra completar, o juiz Cici, que é do time verde, entrou pra tentar equilibrar. Mas a panela é forte, né? Ó, Sérgio, como é que ele toca. Pra ninguém, eu não sei. Pelo amor de Deus, velho. Quem que errou? Quem que errou? De novo, Sérgio. Sérgio. Sérgio, eu acho que chegou a hora de você mudar de posição que tu não tá enxergando. Ó o Boaz, atenção. E olha que jogada. Vamos ver a jogada que vai sair dali. Olha, ele brinca com o Sérgio. Chegou rasgando, ó. Opa, coçou. É cartão. Isso é um cartãozinho, Júlio. Mas não dá. A panela é forte. A panela é forte. Almir, vamos lá. Você é esperto, Almir. Deu esporro no juiz. No primeiro tempo. Depois botou o cara pra jogar no teu time. Ele vai entregar a bola pra você. Caralho, Almir, domina mesmo. É um capitão mesmo. É o Mendel do Vasco. Quer bater em todo mundo. Na bola. Ó, Marquinhos. Não, advogado. Aí Almir vai chamar a atenção. Que isso. Almir não gostou muito, não. Acho que não valeu a pena. Vai ter que trocar o Marcos. O Marcos tá só... Vou virar o jogo, Zanato. Aqui sozinho, Sérgio, ó. Ele não toca. Eles preferem perder a bola lá. Aí desfaz. Alega que tá sentindo a perna. É assim mesmo. Ó. Ih, Tita. Vicente. Tita, Vicente. Tocou na frente. Olha aí. Vamos lá, Marcos. Toca ele logo. Toca logo o Tita. Tá pesado. É, cansou. Ele enrolou a bola assim. Não tocou, não. Opa. Esse garoto é craque. Dois fazem a diferença. Almir, Negão e Boaz. Eita, quase que... É, biju. Eu tô mostrando um biju, cara. É, rapaz. Jogo. Sérgio, sai da zaga. Vai pro ataque, certo? Vai funcionar mais. Tessão chutou, goleiro. Que defesa. Isso é uma defesaça, né? Ó. Pra fora. Tita. Que isso, Tita. Fica olhando. Calma, calma. Vai pra lá, beijo. Toca aqui, biju. Almir, Negão, sozinho, ó. Por que ele não toca, Almir? Sou maluco, ele? Vira, vira aqui à esquerda. Volta de novo. Começa de novo. É isso aí. Vai embora. Almir, Negão. Passou no pé do capitão, do craque da jogada. O craque da partida é o Almir, Negão. Vão virando, vão virando. Biju sozinho, Jorge. Biju sozinho, biju sozinho. Olha lá, o biju tá sozinho. Mas ele fez uma lambançazinha aí. Aí tocou de qualquer maneira. Cara, o futebol sozete é simples, o biju. É só tocar pra você. Toca pro Almir e vai pro ataque. Ó, vai, vai. Olha, Serginha, entrou de novo. Dá surdina, ninja. Opa. Tocou. Márcio, tocou. Eu não vou falar mais do Márcio, não. Porque eu senti que ele ficou... Que já queria chamar a atenção. É assim mesmo. Futebol, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. Como a palavra de Deus diz, né? Conheceria-se a verdade. A verdade o libertará em João, capítulo 8, 32. Isso aqui é um povo escolhido. É um rebanho que encontra-se curtindo a natureza humana. No futebol, lazer. Mas aí eu fico vendo esse lazer aqui toda hora veiamente. Os campos de futebol do Rio Grande do Sul. Tudo alagado, submerso. Mas estamos trabalhando em oração. E cada um fazendo a sua parte. No nome de Jesus. Ih, rapaz. Agora é contra-ataque. Foi bom já. O juiz não quis dar. Não quis dar. Ó. É, 66 anos. Tocou pro Jorge. Jorge tocou pra Biju. Vamos ver, Biju. Ó. Ah, rapaz. Subestimar o zagueiro, viu? O que Biju fez. Jogar da limba. Ó. Partiu pro ataque. Ninguém segurou nada. Ele vai acabar fazendo gol, hein? Agora ficou um buraco aqui. Vicente sozinho. Vicente! Vicente sozinho. Pra que complicar, Vicente? Vicente, você tava sozinho aqui. Você tá certo. Você tá certo. Você... Hã? Você estava sozinho. Ninguém tocou a bola pra você. É, o Vicente tá desistindo, cara. Ele pede a bola. Ninguém dá a bola pra ele. Vamos ver. Vamos ver mais um ataque aqui. Márcio insiste em voltar pro meio. Tocou pro Sérgio. Tocou mal, né? Não tocou pra ninguém. Mas se chamar a atenção. Tem pessoas que já tá cansado. É pra falar assim. Não dá pra... Que jogada de craque, Biju. É arriscado o que você fez. Pegou o cara. Deu um comezinho. Levou, levou. Quase que você entra com bola com tudo, hein? Por pouco, hein? É, Jorge. Olha o Jorge aí. Almi de novo se deslocando. Agora pra dizer... Tocou, Biju. Ele ouviu. E tá cansado. Ah! O Biju tocou pro goleiro tranquilamente. O Leraski barrou... É. É, passado ele... Tomou minha vaga no gol. Nunca mais saiu do gol. Me botou no banco. Tive que fazer... Entrar em outro time. Que isso, Márcio. Eita. Porra, não pode ser, caralho. É, o juiz entrou aqui. Não é juiz, não. É só jogador. Veio pro time do Almi. Almi, joga no time, fica quietinho. Tumultua no ar, como árbitro, não. Eles querem cantar o jogo. Que isso, Schobert. Chutou de primeira, zagueirá. Chutou mesmo pro alto. Queria saber que é livrada a responsabilidade. Vai fazer gol ou não, não interessa. E vale, Max. Vamos ver o que o advogado vai fazer. Ele partiu pro ataque. Atenção, invadiu a área. Tocou, comeu um, comeu dois. E tá tocando. Voltou. Voltou tudo de novo, meio de campo. Vai tocar na área. Atenção, cabeceou. Eita, Joubeli atrás, seguro naquela zaga. Eita. Max de novo. Tá jogando um futebolzinho individual maneiro. Vai biju, tocou. Tocou de primeira. Arriscado, mas é capacidade, né? O cara é habilidoso. Ó, Boás. Tirou onda, invadiu a área. Vai invadindo, tocou. Vai invadindo, tocou de novo Boás. Atenção, chutou, gol. Max. Gol. Toque de primeira. É dois toques. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Jogou bola, cara. Já falei pra você. A bola não tem recuo no meio do gol, não. Mas tá saindo o outro. Mas tu... Tá aqui, ó. Vem, cara. Caramba, defende nada. Marquinhos, presidente, comprou o barulho. Eu vou sair pra cá. Agora que bem. Porra, tá... Primeiro tempo tu já fez isso. Ele tocou de primeira. Arriscado. Caramba, que golaço. É assim você fica feliz. Vê uma jogada do... Marquinhos, tocou, tocou no Boás, driblou um, driblou um, dois, tocou, correu na frente, tocou de novo pra Marquinhos na área e fez o golaço. Ó o Serginho. Serginho Puruca, mais conhecido como Serginho Mocidade. Marquinhos olhou no rolê e chamou a atenção dele, porque se chamar ele vai me xingar e não vai ficar legal. O meu objetivo aqui é só trazer alegria, momentos de reflexão pra eles mesmos no futebol, pra eles comentarem entre eles. Viu aquela jogada? Tudo ao máximo de novo. Vamos ver, demora muito. Ele, ó, tocou o Zanatta. O Zanatta entrou meio que sonolento ainda. Não consegue enxergar o Sérgio atrás dele, driblou um. Jorge pegou a bola, tomou. Tá jogando, fazendo feijão com arroz dele. Boás de novo, brincou. Tocou. Não, não foi Boás, não. Aparece com Boás. Ó o velhinho. Jorge. Ah, quis inventar. Atenção, opa. Cartãozinho. Eles xingam muito. Biju que é o que é responsável daqui. Quer ficar no cantinho dele. Não tá marcando ninguém. Eu te faço a pergunta. O que que Biju tá marcando? Vai mais pro meio, Biju, pra ajudar a marcação. Pra ajudar o goleiro. Isso, garoto. É isso aí. Senão fica ali neutro, fica um buraco, chutou. É, Biju. Às vezes não fica para... Ó, Biju pediu a bola. Caramba, esse goleiro tá ganhando, tranquilamente. Vou tocar pra ele. Vai. Pronto. Ó, Biju. Não demora muito não, Biju. Não volta pro goleiro. Taca o milho logo. Tira tua responsabilidade. Tira tua responsabilidade. Max fez o gol, tá cheio de moral. Ó, ó o Max. Opa. O Max já coçou ele por trás. O Júlio e o Leonardo. Tocou o João Batista. O João Batista limpou. Atenção, bateu. Ó, o goleiro tranquilo. Zagueirasse. Goleirasse. Só tocou com essa luva monstra. Faz o que quer. Ah, que Biju mesmo. Tá, volta pra Biju. Eu te comprei com o Júlio. Ó, tava no lugar certo. Ah, foi uma jogada de enlocamento muito legal. Só precisa correr não. A bola precisa... É, tá com moral. Tocou a bola certa. Zanatta sabe chutar. Vicente, atenção. Tocou na área. A zaga cortou. Ó o Jorge. Eita bola pro Martins aqui. De campeonato. É isso aí. Jorge não tá complicando. Fiz a par dele. Vamos continuar aqui nessa... O time V. Zanatta. Tocou. Ó o Jorge. Foi tranquilo. Deve matar no peito. Mas demorou muito. Vicente. Eu vou parar um pouquinho para começar a segunda etapa. Tocou que vou parar por lá?